De 12 mola, polo branco e ouro puro Por onde eu passo fazendo barulho Essas partes jogam, tem talento eu juro Se envolveu comigo querendo fumar na pante Quer ganhar diamante, pulseira de ouro branco Usa o fluido, lucro que a tropa girar Eu tive um sonho e nesse sonho eu podia comprar Uma miota só com nota de lobo-guará Descer mais cinco varrafa pros crianças frutarem E tacar fogo no Colômbia na birama Muitos sabem do sofrimento de vir do outro lado De olhar pro rosto e não ter um sustão furado Andar na rua de barro com chinelo trocado Abre a geladeira o que não falta é esclavo E ainda me perguntam por que cresce revoltado Nunca a favor do crime, mas sempre contra o Estado Sonhei com a minha meia do outro lado Sonhei com a minha meia do outro e acordei inspirado Vou fazer meu cor e girar nem que eu trabalhe dobrado E nessa vida louco, onde muitos tem pouco Poucos tem muito E a partura tá na mesa de quem nunca ralou duro Mas eu vim do pouco Hoje tô no topo, inspiração pros menores E sigo longe dos homens Ainda me perguntam por que cresce revoltado Nunca a favor do crime, mas sempre contra o Estado Sonhei com a minha meia do outro e acordei inspirado Vou fazer meu cor e girar nem que eu trabalhe dobrado Esse é o DJ Caruso, porra! Máximo respeito! P.H. é do menor! P.H. é do menor! P.H. é do menor! É a sua rede, tá bom? Vai, vai, vai! 3, 2, 1! Vamos lá no posteiro! P.H. é de frutar! E tacar fogo no colombo é na beira-mar Muitos sabem do sofrimento de vir do outro lado Se olhar pra força e não... Ou vão ter過 não meia-mar P.H. é do menor! A CIDADE NO BRASIL